Música Eu estudo música desde os 4 anos de idade, quer dizer, minha família toda Até de músicos, tio, meu pai, meu irmão, avó Eu tenho prima violinista fora do país, quer dizer, a família toda sempre foi voltada para a música Então a gente sempre teve isso Então eu estudo piano e música desde os 4, 5 anos de idade Mas a formação tradicional é da engenharia química Então eu dou aula de engenharia química desde os 18 anos de idade Enfrentando sala de aula, gente até mais velha do que eu Mas junto, bem junto E a gente, a gente Só juntos e a gente não cai Ainda dou aula Por causa dos musicais eu tive que reduzir bastante minha carga Eu cheguei a dar aula todos os dias da semana, manhã, tarde e noite Quando eu ainda não trabalhava com teatro musical Aí minha primeira experiência com teatro musical foi em... Fazer aula de química? De química, sempre foi de química Eu sou formado em engenheiro, engenheiro químico Minha formação de terceiro grau é de engenharia química Teatro musical é uma outra linguagem É diferente de ópera, é diferente de música popular E aqui no Brasil a gente não tem nada que te prepare pra essa área Você não tem uma preparação pra direção musical de teatro aqui no Brasil Pelo menos eu não conheço Então se eu quiser se preparar, você tem que ir lá pra fora Aqui no Brasil realmente é carente disso Aí eles me convidaram pra ser o diretor musical do Noviça E aí foi a Avenida Q, Despertar da Primavera Foi emendando no outro e agora a gente tá no Dipsy Só tô esperando uma luz aqui, tá, Clare? A bola da vez agora é o Dipsy Que é assim, a maior orquestração que a gente já fez aqui no Rio de Janeiro Maior até do que o Le Miserrabe de São Paulo Que eram 15 músicos No Dipsy nós vamos ter 21 músicos Eu vou ali do apresentando, tá? Pronto, a gente faz o acorde, apresentando No teatro musical, às vezes o cara é ator, não é cantor Mas a gente tá chegando ao nível de profissionalismo tão grande Que as pessoas que trabalham no Brasil com teatro musical Estão entendendo a necessidade de ser também cantores E estão investindo nisso Então, a cada peça que a gente monta A gente vê que o elenco tá cada vez mais bem preparado Não interessa um ator ser muito bom O maestro ser muito bom O músico ser muito bom A peça tem que ser muito boa O espetáculo tem que ser muito bom Então, acho que todos os trabalhos que eu fiz Com os meninos, principalmente A gente sempre prima um espetáculo muito bom Em primeiro lugar, o espetáculo Então, eu procuro ajudar o cantor Em todas as necessidades dele Pra ajudar com suporte Eu gravo música pra eles Vou pro piano, gravo melodia A Zayda vem, grava melodia pra eles Primeira coisa que eu faço no ensaio Hoje foi o primeiro ensaio com as meninas aqui de canto O que que eu fiz com elas? Eu quero amanhã, no próximo ensaio Todo mundo de gravador na mão Quem já tava com o gravador Zayda já gravou as melodias Quer dizer, ela já tem as melodias Vai pra casa, ouve, 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 ouve Quem lê música, maravilha Você dá partitura, aprende Quem não lê música, ouve, 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 ouve Até decorar Aí, depois que decora a melodia Você ajeita, não Aqui você faz assim, aqui você faz assim Vai ajustando pra estar de acordo Com aquilo que a direção acha que deve estar O Claudio e o Charles acham que deve soar sim Então eu vou fazer de tudo pra soar Da maneira que eles querem que soe